Ainda é um mistério a morte de Francisco Edicácio Garcia de Souza, de 40 anos. Ele não resistiu e morreu logo após ter sido imobilizado por dois seguranças de uma escola em Taguatinga Norte, na noite desta terça-feira. Segundo testemunhas, o homem, que parecia estar sob efeito de álcool e drogas, teria invadido o espaço. A gente estava todo mundo aqui fora, entendeu? Ele passou aí correndo, tipo, ninguém sabia, nem conheço o cara. E ele entrou aí doido mesmo. Ele já chegou machucado, ele chegou sangrando um pouco o rosto. Uns falam que ele estava drogado, outros falam que ele entrou para pedir socorro. Aí, assim, a gente não sabe, porque são muitas histórias, né? Eu vou te levar, vem cá, moço. Francisco estava com a esposa horas antes do acontecido. Ela disse que ele era usuário de drogas e havia bebido muito. E eu vi que ele chegou meio agitado e com cheiro de bebida. Eu falei, ah, se tu bebeu, eu ainda até chorei, meu filho, não faça isso, a gente está se reerguendo. Você prometeu para mim que em 2018 nós íamos se levantar. Você não faça isso, não. Não é de Deus. Olha o meu esforço que eu estou fazendo para lhe ajudar. Ele falou, não, amor, você não tem nada a ver com isso. Eu vou sair, ainda tentei segurar várias vezes, moço, mas não consegui. E ele saiu. Nessa imagem, Francisco aparece desorientado no meio da rua. Parece pedir carona. Ele é quase atingido por um ônibus. Vem cá, sai demais da rua, moço. O vídeo que o seu Francisco aparece andando no meio da rua, entre os carros, foi gravado bem ali, próximo àquela passarela, que fica aqui na avenida Hélio Prates, em Taguatinga. Depois disso, ele caminhou cerca de 200 metros até chegar no Instituto. De acordo com o relatório do SAMU, o paciente que foi atropelado, teve um surto psicótico, uma parada cardiorrespiratória e morreu. E hoje eu vi os vídeos, as coisas mais horríveis do mundo. Ele não morreu daqui, ele não morreu de Parágrafo, não. Foi alguém que matou, moço. Não tem condição, não. Foi alguém que matou ele. Foi. O que você se viu vai aguardar o laudo do IML, que sai em 30 dias. Vai ser crucial para essa investigação o laudo do IML, para dizer que a morte foi por parada cardiorrespiratória, uso de drogas, que pode acontecer, né? A pessoa tem uma overdose e via óbito, ou se não, se houve, talvez, excesso por parte desses seguranças nessa contenção e sufocaram ele, né? E causaram a parada cardiorrespiratória. Eu quero justiça, moço, em nome de Jesus. Vem cá, sai demais da rua, moço. Vamos, gente, pelo amor de Deus.